Então, nós vamos começar hoje, essa abertura, a gente quis dedicar, a gente ficou pensando o que seria interessante, então, vamos falar um pouco sobre justamente o ensino da viola da gama nesses 50 anos aqui no Brasil. E ninguém melhor do que isso, para isso, do que a professora, a doutora Mirna Herzog, que foi quem iniciou, que deu esse pontapé inicial tão importante aqui no Brasil. Para quem não conhece a Mirna, ela é nascida aqui no Rio de Janeiro, e ela é figura de destaque no mundo da música antiga, aclamada internacionalmente por sua atuação na viola da gamba, direção musical e regência, bem como por seus artigos sobre violas, publicados em importantes periódicos internacionais, como Early Music e o Journal of Galpin Society, e no maior dicionário inglês, o New Grove Dictionary of Music and Musicians. Em 1971, com um ano e meio de estudo de viola da gamba, a Mirna foi um dos vencedores do concurso Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica Brasileira, e assim inaugurou a viola da gamba no Apertório Orquestral do Brasil, tocando com Homero Magalhães Filho, o duplo concerto de Telemann para a flauta doce, viola da gamba e orquestra. A Mirna estudou viola da gamba com Judith Davidoff, nos Estados Unidos, e Willard Koiken, formou-se em violoncelo e jornalismo pelo UFRJ, e tem um doutorado em música pela Universidade Bar Ilan, em Israel. Mirna foi a primeira gambista profissional brasileira. Em 1971, ela iniciou o ensino de viola da gamba no Brasil, na ProArte do Rio de Janeiro, época em que começou o movimento de divulgação do instrumento no país, apresentando em concertos o repertório solo deste, Marré, as sonotas de Bach, Forterre, Hume, Simpson. Em 1973, juntamente com Rosana Lancelotti, Mirna fundou o conjunto Quadro Cervantes, do qual participou durante 17 anos. Nos anos 80, esteve à frente da organização dos primeiros encontros nacionais de viola da gamba no Brasil. Em 1981, na ProArte do Rio e no sítio do Roberto Regina. Em 1983, em Curitiba, e em 1985, na Unirio. Em 1984, juntamente com Abel e Meca Vargas, fundou o Cellis, o primeiro conjunto brasileiro de violas da gamba. Na época, considerada um dos motores do movimento de música antiga, isso no Jornal do Brasil, em 1988, e também o maior nome da viola da gamba no Brasil, no estado de São Paulo, e também em 1988. Mirna fundou também e dirigiu, de 83 até 92, a primeira orquestra barroca brasileira, a Academia Antiga ProArte, com a qual apresentou inúmeras primeiras audições de obras do período colonial brasileiro com instrumentos de época. Em 1992, transferiu-se para Israel, onde também inaugurou o ensino da viola da gamba e continuou a ser uma figura líder na música antiga. Em 1998, criou o Ansemble Phoenix, de instrumentos antigos, que dirige há 23 anos, cuja estreia foi considerada um marco para a vida musical de Israel. Isso foi no The Jerusalem Post. Como solista de viola da gamba, Mirna Herzog se apresentou em 25 países e participou da estreia israelense de Paixões de Bar com a Orquestra Filarmônica de Israel. Como regente, dirigiu óperas e oratórios e ministrou workshops no Brasil e na Royal Academy of Music de Londres. Gravou para inúmeros selos, como regente e como intérprete na viola da gamba, quinton, vielle, violoncelo barroco e moderno. Uma parte de sua discografia está disponível no Spotify e plataformas digitais. Então, pessoal, com vocês, deixo aí Mirna Herzog. Bom, muito prazer para aqueles que não me conhecem. Desculpem a voz estar assim. Cara, Mário, ouvindo o meu próprio currículo, eu penso, gente, você é hiperativa, Mirna. Que coisa cansativa. Mas eu quero convidar vocês para fazer um passeio comigo nos anos 70 e início dos anos 80, que foi quando as primeiras coisas começaram a realmente acontecer no mundo da viola da gamba aqui. Não que não houvesse nada. E eu queria começar... Eu tive uma ideia, eu falei, é muito chato você ficar contando de coisas que você fez. É mais interessante. Eu tenho um monte de recortes de jornais, fotos. E eu acho que é interessante a gente ir vendo. Inclusive, para a minha própria memória. Você sabe que faz muito tempo, fazem 50 anos. Então, eu mesma me surpreendi. Tem coisas que eu não me lembrava. E eu queria começar lendo, eu pedi para o Tomás passar o número um, o nosso item número um aqui das coisas que eu quero apresentar, que é uma carta, é a segunda página do Tomás. É um viola da gamba news. Reparem, gente, como é que o negócio vinha. É impressão. É quase mimiógrafo. Então, isso daqui é um... Eu escrevi para eles no início de 1971. Eu tinha começado a tocar a viola da gamba em 70. E, então, eu conto o que estava acontecendo. Eu vou traduzir para o português para quem tiver alguma dificuldade. Então, eles dizem que Mirna Herzog é mais uma tchelista de 19 anos e violista. E mais uma dessas amantes de viola da gamba, de música antiga, cujo entusiasmo e competência musical, como a de Sarah Kahnikam, estão fazendo o futuro da viola tão empolgante. Miss Herzog, ela é a representante da sociedade no seu país, Brasil, e quem quer que a tenha encontrado numa das suas visitas aos Estados Unidos vai concordar que ela vai nos representar muito bem. Adiviem por quê? Meu apelido lá era o Foguete Brasileiro, do Brazilian Bombshell. Enfim, continuando a leitura. Aqui está o seu account do que acontece no Brasil no momento no mundo da viola. Então, aqui sou eu falando aos 19 anos. Eu vou tentar dar uma ideia muito aproximada das atividades de gamba aqui. O maior problema é que não tem nenhum centro de viola da gamba no país. Então, os violistas entram em contato só por acaso. Quem começou, me parece que foi um alemão, Frederico Thieler, num grupo que tocava principalmente música barroca no Rio, conjunto de música antiga da Rádio MEC. Ele começou em 1955 e foi o único violista por muitos anos. Então, como a Cristina lembrou, agora estou fazendo um adendo, como a Cristina lembrou no seu report que ela fez no fórum, há alguns meses atrás, há dois meses atrás, ele tocava com cordas de aço. Era uma coisa que não tinha a ver com a técnica de viola da gamba que nós todos aqui professamos, que é tentando nos aproximar dos tratados e tal. Enfim, eu vou continuar a leitura. Há alguns anos atrás, a Sociedade ProArte comprou uma gamba na esperança de que alguém aprendesse e ensinasse. A gamba, primeiro, foi para São Paulo, para o arte de São Paulo, onde ela foi tocada por Dalton de Luca, num grupo de música antiga, chamado Música Antiga. E ele ensinou a outras pessoas no grupo, eles até fizeram algumas fantasias de viola num disco, mas eles se dissolveram. O diretor Kanji foi para a Europa estudar com o Brugge e, desde então, eu não ouvi mais nada sobre violas em São Paulo. Notem bem, eu não conhecia a Bel e Meca, duas pessoas fundamentais na história da viola da gamba no Brasil. Continuando, a gamba da ProArte veio para o Rio de Janeiro e eu comecei a tocá-la sem nenhuma instrução, sem ninguém me ensinar. E, um mês depois, eu fui para os Estados Unidos, em julho de 70, estudar com o Jim de Davidoff. Isso foi uma revelação para mim. E eu fiquei tão maluca pela gamba como eu sou pelo cello. Quando eu cheguei de volta ao Rio, encontrei um outro violista, Val do Temporal. Ele tinha tido aulas com o Conrad Rafferland, que tinha passado, tinha estado no Brasil, dando um workshop, uma oficina de música antiga. E ele entrou, o grupo de música antiga, em que eu estava tocando, Calenda Maia, e nós começamos a sonhar com um conjunto de violas. Eu acho, sempre que estudar com o Jim de Davidoff, é um privilégio muito especial. De modo que eu voltei aos Estados Unidos, durante o inverno de 71, era o verão brasileiro, no verão de 71, seis meses depois, ou sete meses depois. Nós trabalhamos muito e foi muito rewarding, recompensador. Quando eu cheguei de volta, eu trouxe violas comigo. E começamos as atividades, fazer um conjunto de violas. Ao mesmo tempo, eu fui convidada pela Croaste para ensinar a viola lá. E eu aceitei com prazer, porque era a primeira vez que qualquer conservatório no Rio teria um professor de gamba. agora é uma parte importante. Mas eu também sei que eu posso crescer muito mais como violista e eu estou tentando fazer o que eu posso como professora e executante. Eu vou pular um pouco, porque depois eu quero voltar no fim. E eu digo, eu gostaria muito de ter alguma informação sobre o que está acontecendo em outras partes do país. Gente, não tinha fax, não tinha telefone celular, não tinha... O quanto eu sei, a não ser que em São Paulo só tem um outro... Alguém que toca gamba em Santa Catarina. O senhor Schiller continua tocando, ele tem um trio no seu grupo. Dois dos meus alunos têm um jovem grupo de música antiga. Muito engraçado, eu vou dizer que não havia uns. E estão indo muito bem. E há um monte de gente interessada. O problema é como é que nós vamos arranjar instrumentos. O pessoal do Calendamá, Alê, Marcelo Madeira, estão tentando construir. E, de novo, nós precisamos de paciência para ter um trabalho bom, um trabalho de madeira. Tomás, pode tirar. E mostra a próxima foto. O que aconteceu, então, é o seguinte, eu comecei a tocar viola da igreja por acaso. Eu comecei a tocar com o Marcelo, fui tocar com o Marcelo Madeira. Eu queria, na verdade, ter aula de flor, estar doce com ele. Quando ele soube que eu tocava a viola do Marcelo, ele falou, vem tocar comigo, arranja uma gamba. Um mês depois, ele arranjou a gamba. Foi em maio de 1970. Essa foto que vocês estão vendo foi tirada no dia 20 de maio, um ano depois. Quando fazia um ano que eu estava tocando gamba. Eu era amiga de um grande fotógrafo brasileiro, o Frederico Mendes. Eu falei, Frederico, faz uma foto para mim. Tira uma foto minha. A gente foi no parque lá e eu falei, eu quero essa foto assim, que isso é para representar. Eu andando pela estrada da vida, carregando a vela da gamba. Há pouco tempo, há dois dias atrás, eu fiz contato com ele, falei, foto profética. Então, vocês estão me vendo aí. No que eu ouvi a Judith Davidoff tocar, eu fiquei absolutamente empolgada. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu quero que outras pessoas toquem. Então, começou uma empreitada nos anos 70, que ela, então, mostra o próximo, Tomás, que era Judith Davidoff. Começou uma empreitada que era, tinha três frentes. Um, eu entendi que eu tinha que encenar. dois, era necessário divulgar. E três, era necessário tornar acessível. Então, a Sérgio Judith, ela era mais ou menos assim na época que eu a conheci. E uma pessoa espetacular que ela entendeu que eu tinha me apaixonado, que eu era séria. Ela foi, me ajudou. Ela, o que acontece, essa é uma coisa que é importante vocês entenderem. eu tinha começado a estudar o Aloncelo menos de dois, um ano e meio antes. Então, todo mundo tinha dito que ninguém aprende o Alonceloína com 16 anos e meio. Isso não existe. O costume é de cor, de arco, esquece. Só que eu sou muito teimosa e eu entendi que eu não podia aprender como uma criança. A criança aprende por imitação. Eu tinha que entender. Então, quando eu me aproximei da gama, foi da mesma maneira. Eu tinha que entender. Isso, eu acho que foi uma coisa que fez de mim uma boa professora, porque a cabeça estava o tempo todo tentando explicar para mim mesmo, para os outros, como é que é. Então, ela me ajudou, ela me preparou para ensinar. Mostra o próximo, Thomas. Então, o curso da ProArte foi maravilhoso. Não, você pulou. Tem um, volta atrás, o número 4. nós estamos indo para o fim. Se é o calendário a mais, já que estamos aqui, vocês podem ver esse grupo. Não, engraçado, está faltando uma coisa, mas tudo bem. eu ia mostrar um... Era aquilo que estava naquele PDF, Thomas, era tudo que estava no PDF. O Thomas está me ajudando, mas a gente pode ver essas fotos, já que elas estão aqui, a gente muda a ordem, não tem problema. vocês estão vendo o Caleno da Maia, em que, aqui, à esquerda, é o Flávio Apreliano, irmão da Cecília. Marcelo Madeira está tocando uma flauta que ele fez. Marcelo Madeira era primo, irmão do Tom Rubim. Heloísa Madeira canta com Jorge Almeida e o Valdo Temporal que tocava a gamba aqui está tocando o Rabeca. Dá mais uma virada, Thomas, vou mostrar as outras. isso aqui é uma foto que a gente fez para a programação. Tanto o Jorge quanto o Flávio começaram a aprender gamba durante um curto período. Tem mais uma. Eu passo a isso. Isso aqui já é uma foto mais descontraída. Isso era no meu quarto de garota. Então, o Calenda Maia entrou no capítulo de fusão. Você toca, as pessoas te veem. Então, foi assim que eu comecei tocando através do Calenda Maia. Pode passar a próxima. Esse concurso que a gente fez, Jovens Solistas do RSB, foi uma coisa importante. Se vocês veem, então, Almerinho. Aliás, é interessante. Se vocês notarem da direita para a esquerda, vocês vão ver a Rosana, o cravo, que já estava tocando conosco, o Almerinho tocando flauta. A Rosana tocou contínuo com o Almerinho tocando flauta e eu estou à esquerda do maestro. Quando a gente tocou, se apresentou com orquestra. Então, viola o quê? Viola da gambá? As pessoas não tinham muita familiaridade. Então, foi uma coisa importante. E, pode ir adiante, isso aqui. O quadro Cervantes nasceu em 73. Foi uma das coisas mais importantes na discussão do bairro. As pessoas... A gente tocou pelo bairro Brasil inteiro. Então, as pessoas vinham o instrumento e se interessavam. E o legal é que tinha onde ensinar. Tinha no Rio de Janeiro e, assim, eu comecei também a fazer contato com as pessoas que vinham ao concerto, se interessavam, escrevia as cartas de cá para lá e começou a se fazer uma rede. Nesse ínterim, eu conheci a Beli Meca. Eu não consigo me lembrar em que ano. Foi uma coisa maravilhosa conhecer a Beli Meca, assim, com irmãos meus e se empenharam junto comigo nisso, de que a gente se sentia muito isolado. A gente disse, não, muita gente tem que tocar a gamba. Vamos tocar fantasias, vamos tocar juntos. Pode passar. Bom, agora o joelho do Joaquim. O joelho do Joaquim. O que acontece, é engraçado que o noção saiu de ordem as forças, mas não tem problema. O que acontece é que, entre as várias pessoas que vieram estudar, o meu, estava o Joaquim Pinheiro, começou em 1975, eu estava grávida de nove meses, literalmente. O Joaquim tinha que telefonar antes de cada aula para você ver se tinha ido para o hospital ou não, no início. Aqui está ele, aqui à esquerda. Isso daqui foi, já em 1981, não tinha nenhuma foto anterior do Joaquim, mas o Joaquim se empolgou e um dia me anunciou que ele ia fazer gamba, acho que ele estava vendo todo o problema, de não ter instrumentos para tocar. E a entrada do Joaquim, essa foi a primeira gamba feita pelo Joaquim, ele me deu para eu testar. isso era o meu filho mais velho, o tal de que ele tinha que telefonar para saber se tinha nascido. Então, nesse período de cinco anos, o Joaquim sofreu uma verdadeira revolução. O Joaquim vinha com o alto funcionário da companhia telefônica até o louco comigo sete horas da manhã. Ele largou, ele vinha com o motorista, ele largou tudo para fazer violas da gamba, alguma coisa assim. extraordinária, certo? Essa é a primeira viola que ele fez. A terceira está comigo e está sendo tocada pela primeira teclista de uma orquestra aqui, uma orquestra de Jerusalém, que está em uso. Continuamos. Agora a gente vai chegar na parte que nós pulamos. Então, olha só, queria mostrar para vocês recortes de jornal. Olha a divulgação que nós tivemos um curso de música antiga. A primeira parte ganhou um verdadeiro departamento de música antiga. A minha entrada em 1971 foi parte da fundação do departamento de música antiga, em que tinha o Marcelo ensinando flota barroca, o Denis ensinando flota doce. Então, se vocês vêm aqui na parte de baixo de cursos, seminários musicais, está lá o anúncio. Pode passar mais um. Isso é 14 de maio de 1971. Estão vendo a data? Aqui, olha, já a viola da gamba mandando brasa e a proarte como um grande centro de música antiga, que foi. E tinha milhões de atividades e concertos e foi fundada a proarte antiga. Na proarte antiga, quando nós chegamos a ter quatro gambas. Um que tocava gamba, o Jaquim Morellenbaum, o Léo Gandelman, saxofonista, vocês estão vendo aí. Meu primeiro aluno de gamba. Enfim, o Homerinho também tocava gamba. Foi uma verdadeira febre. Pode passar. Isso aqui foi um jornalzinho que nós fizemos, está lá com o laborador isso, a Mirna, Denis Romero e Maria Augusta. Eu nem me lembro quem era. Que vergonha, né? Mas eu não me lembrava do jornalzinho, gente. Só que eu e o Valdo fomos a... Em agosto de 71, em julho de 71, fomos ao Ouro Preto, onde passou o Estúdio The Front Music. Tivemos aula com o Sr. E o Jones, eu faço um reporte aqui. E tínhamos esse jornalzinho como um verdadeiro departamento de música antiga. pode passar. Depois, no outro, eu digo, violeiros de todo o mundo, univos. E faço divulgação da Sociedade da Gamba e, para maiores informações, me procure. Está lá, professor de jovem da Gamba da ProArte. Seja um dos nossos. Pode passar. E aqui, de novo, reportagem social comum, do Carlos Swan, muito famosa. então está falando da possibilidade de tocar música antiga e viola da Gamba. Pode passar mais? Pode passar. isso aqui eram fotos já na oficina do Joaquim. Esse é o mesmo menino, agora já mais velho. E eu levei o Bertelli, que é a esquerda, o Luiz Bertelli, um construtor também que mora em São Paulo, para conhecer a oficina do Joaquim. Poder não sair desse folder, uma outra também na oficina do Joaquim, aí já sem migode. Então, pode sair daí. Desculpa, Mirna, porque a luz está piscando aqui em casa, o Nobrek está tentando segurar, então estou meio tenso. Você quer ver o outro encontro de 81? Não, não, quero parar. Quero parar no momento. Esse folder nos terminamos. Então, assim, só para diminuir, nos anos 70, e a partir de 71, eu tinha um lugar onde, não só um lugar onde estudar, onde ensinar, era um centro. Vinha gente que interessava em música antiga e a coisa é, aliás, tem um anúncio interessante que o Valdo está com o professor de flota doce. E, o fato de que a gente era um grupo foi fundamental. Eu não fui sozinha, isso, eu quero deixar bem claro. Tinha o fato de que a gente fez um conjunto que era para o arte antigo durante o início dos anos 70, e depois do quadro servores, tudo isso manteve as coisas e foi um polo de aglomeração. As pessoas vinham o conjunto, se interessavam. E aí, finalmente, aquela gama que vocês viram, Joaquim, foi em 1980. Finalmente, a coisa ia poder tomar corpo, porque ia ter instrumentos, era fundamental. o que eu fiz é que, digamos, foi me colocar como um referencial, era muito difícil conseguir partituras, a comunicação era muito difícil. para conseguir uma única partitura, às vezes eram cartas, não sei o que, quem sabe. Eu tenho uma coleção de xeroxas imensas. Eu coloquei à disposição de todo mundo, meus alunos. Toma, isso foi uma coisa boa de ter alguém centralizando isso e disposto a repartir, a fim de repartir, melhor dizendo. Então, nos anos 80, já podíamos passar pelos encontros que já tínhamos. Eu, digamos o seguinte, como garota propaganda, o foguete era perfeito, era super empolgada. Então, aqui está uma carta feita em julho de 1980, caro companheiro gambista, nós, o grupo de tocadores de viola da cama do Rio e São Paulo, a essa altura, eu e Abel e Meca já estávamos, super entrosados, apoiados pelos Seminais de Música Pro Arte Rio e pela Sociedade de Música Antiga de São Paulo, resolvemos empreender o primeiro Encontro Nacional de Violistas da Gamba, cujo objetivo é a reunião de gambistas de todo o Brasil para o intercâmbio de conhecimentos, discussão de problemas comuns e para o prazer de educarmos juntos com os seus quatro, cinco violas. Então, lá, dou as datas, onde vai cena pro arte, e no final, o grande final ia ser o sítio do Roberto, com o banquete medieval, regado a vinho. E aí vai o programa. Então, a gente ia fazer... Não, volta para a carta anterior, por favor. A gente ia fazer... Fizemos... O Joaquim deu um seminário sobre conservação do instrumento, que era fundamental, não é? O simples. O Abel fez um... Falou sobre ornamentação italiana, teve muita tocação, troca de ideias sobre reposição de cortes alimentares do nosso programa número um. E eu depois falei sobre técnica de viola, um apanhado dos tratados principais. E, no sítio do Roberto, ia ter dança renascentista, e foi o que houve, vocês vão ver fotos. Agora, o que é bacana? Nós, gambistas e gente de música antiga do Rio, não só gambistas, tentaremos alugiar todos os visitantes em casas de família. Então, a gente queria realmente o curso militar. Então, se você quer ver o nosso encontro, escreva já. estamos em julho. Eu trouxe ali, Janinha, para a Mirna, Zogfeldo, explique tudo. Pode botar o próximo. Eu estou mais, por favor. Aí foi mandada mais uma carta, que a gente começou a se organizar, pedindo para quem conhecia alguém, trazer mais alguém, avisar, divulgar, né? e não deixe de escrever ou telefonar até o dia 15 de dezembro, especificando. Se você conhece algum gamista ou alaudista que não recebeu o nosso convite, peça a ele que entre em contato conosco. Nosso objetivo é abranger o maior número de pessoas possível. E eu aviso que já começaram a se fazer os dois primeiros momentos dos brasileiros, Gingão e Alaud. Enfim, pode sair daí. Aqui é o que o Zózimo colocou, saiu no Zózimo, não só. Que é uma coisa assim, era a grande coluna do Rio de Janeiro, né? Então, participarão 15 instrumentistas, a gente já sabia. É fantástico, conseguimos 15 pessoas. Pode prosseguir. E aqui, é uma grande reportagem em 5 de fevereiro sobre todas as coisas que a gente ia fazer. E lá, já conta a meu respeito, ele diz que a Mirna estudou no exterior é mãe de dois filhos e está no oitavo mês de gravidez. Vocês vão reparar numa das fotos. Foi. Então, uma das coisas que eu digo aqui, nesse artigo, é que vai ter 15 pessoas, gente, do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Piracicaba, Campinas, Curitiba e Terói. E ainda teve um argentino de quebra. Vou mostrar depois para vocês. E, então, a reportagem, essa reportagem diz tudo que nós vamos fazer e tal, e termina dizendo que um grande nosso problema é cordas e que sem cordas não podemos ficar. Agora, nós vamos ver as fotos desse primeiro encontro emocionante, gente. Isso aqui foi uma carta do Gama, e eu falo assim, bom, aqui nós temos Edmundo Hora, Maria do Carmo, que veio da Bahia, Edmundo Hora, Cravista, vocês o conhecem. Vou confessar que eu não me lembro o nome dessa moça, eu achava que ela era da Bahia. Vai passar mais próximo. Aqui é a Teresia, junto com a Maria do Carmo. Aqui vocês estão vendo, não, não, volta, volta essa foto. É muito interessante, o meu marido, ele, em casa de Ferreiro, desperta aí de pau, então ele tentou aprender a violar da Gama, mas nunca teve muita paciência, e ele tocava o quê? Um quintão que tinha sido transformado em violino, é o que ele está tocando, o meu quintão, que depois foi restaurado. Pode passar, próximo. Aqui, tivemos a Lago de Paulo Pereira, pode passar. A Heloisa veio, cantou, fizemos coisas também com ela. Pode passar. Nicolás de Souza Vargas, para quem não conhece, está tocando a Laúde aí com a gente. O Elial tocando o quintão como se fosse um violino. Pode passar. Agora, esse rapaz aqui está tocando uma gamba do Joaquim em branco. O Joaquim estava fazendo essa gamba. Esse rapaz chama-se Eduardo Abrausson, mas ele estava visitando o Rei de Janeiro leu no jornal e veio. Pois bem, eu encontrei esse rapaz aqui em Israel. Ele veio para cá e eu chamei ele. Ele gravou um disco comigo. Eu vou partilhar. Esse disco está acessível no... Vou botar aqui no chat. Ele participou tocando uma gamba do Pinheiro emprestada para ele. Ele participou um disco que se chama O Pray for the Peace of Jerusalem. Hens pelo Pai de Jerusalém. Foi incrível esse encontro que ocorreu. Cara, 20 anos depois. Vai passando, por favor, Tamanes. Agora, no sentido do Roberto, era só. Ela, era parente, ensinada da dança da Renascença. Agora, vocês vão ver todos os gambis. Roberto e Regina. E reparem nós ali tocando para o pessoal. tem um close-up. Meca está sentada no chão. Tem o Pereira tocando a Laúde. Eu, o Abel, Eduardo Klein, que também nos ajudou muito a partir dali. O Eduardo, Maria do Carmo, Edmundo. Pode passar a próxima. Uma outra foto também do meu mesmo pessoal. Enfim, aí vocês fazem do meu barrigão de oito meses. Tempos heróicos, gente. Essa é a última. Essa é a última. Então, desliga um minuto. Os foros. Isso. Então, esse primeiro encontro foi uma coisa assim extraordinária. E, vocês têm que imaginar o tempo que tudo isso levou. Tudo por carta. A pessoa tem que se responder por carta. A carta tem que chegar para vocês. às vezes não chega. A divulgação foi muito difícil. Mas, isso aqui fez a base para outros encontros. Enquanto isso, a Verne Meca de São Paulo e a gente lá do Rio começou a ver uma colaboração intensíssima. Emocionante, eu posso dizer. Realmente emocionante. então, já ampliamos o ciclo, começamos a planejar. Eu sei que junto com o Elial, nós fizemos o Cheles. Eu vou chegar depois nele. e a gente entrou nessa briga. E era bom, gente, não se sentir sozinho. Porque, sabe, não é como hoje que você liga e fala e não sei o que, não. Você está lá sozinho, sozinho. e você, de repente, sabe que não tem problema até em São Paulo, mas não fui no mundo, não nos Estados Unidos, na Europa. A gente, esse sensamento de que um está ajudando o outro é uma coisa maravilhosa, que possibilitou tudo. Então, já o ciclo central, eu fiquei conhecendo a Eunice, que tinha começado a tocar viola da gama, o Edu Cardo, claramente, tinha começado a tocar recentemente e se empenhou, em nos ajudar e já partimos para o próximo encontro. Vamos lá. Mostra aí. Tomás, esse, na realidade, o encontro foi seguido do primeiro, da primeira oficina de viola da gama em Curitiba. Aqui, vocês estão vendo em Curitiba, de costas, Tameca, o Eduardo Klein, à esquerda, o Abel, esse, se não me engano, é o Carlos, e eu estou com a gama do Joaquim, estou com a gama do Joaquim. É muito bonito, porque se não, pode passar. Isso aqui, eu tenho certeza que eu estou explicando que o cavalete não pode ficar abaixo da altura dos joelhos, vocês estão vendo. Tem pessoas do conjunto de música ativa e de Curitiba, pode passar. que eu estou o Walter, um rapaz que está na alfumbre, um violinista, para a gente era muito importante interessar a gente de cordas. O Fiaming, tocando gamba, que é a esquerda, a extrema, a esquerda. Exatamente, o Fiaming. o outro rapaz, acho que é o Norberto, tem a impressão na direita. Se eu estou cometendo algum pecado, a gente me desculpa, mas é muito tempo. Pode passar. E isso aqui foi o que o Luiz Paulo Lorta escreveu sobre o segundo encontro. Então, está lá no Solar do Barão, organizado por Mirna, Bel, do Avel e do Mice, com a presença do Lutier Joaquim Pinheiro. Então, a gente teve o primeiro encontro e depois nós tocamos e tal, e isso interessou muita gente para começar o curso, na realidade, se destinou principalmente a iniciantes. Gente, eu não posso contar para vocês quantas aulas, eu era especialista em dar aula quatro ao mesmo tempo, iniciar a gamba ou mais, que o importante era iniciar botar o pessoal sentir o gostinho de tirar o som da viola e daí tudo funciona. Pode mostrar. Aqui, outro. Aqui, e eu era absolutamente, como vocês sabem, o foguete brasileiro, é a que eu, daí, o que eu estou ensinando, a estudante parapléstica, como é que ela pode conseguir? Eu falei, não, a gente vai dar um jeito de você segurar a gamba e tocar. eu não via barreiras. O negócio era botar todo mundo tocando. Pode passar. Acabou, daí. Acabou. Acabou, daí. tira. Então, tira. Então, esse encontro em Curitiba já foi muito incrível. Como vocês veem, o meu negócio era, a minha mensagem é, gambo não, de sete cabeças, para tocar música de consult, todo mundo pode, não existe uma técnica virtuosística para tocar, não é como para tocar um quarteto de cordas, é uma música maravilhosa, venha aqui sentir o gostinho, isso era a minha mensagem, prova, você vai ver que é irresistível. Para mim, era irresistível, para mim, não entrava na cabeça, como alguém podia resistir, é o som da viola. Então, tudo que eu tinha que fazer, isso foi claro para mim desde o início, era expor as pessoas, que eu tinha tido essa sorte. Na realidade, eu nunca planejei tocar viola da gama, imagina, viria ser violonceísta, saiu tudo ao contrário, eu fui seduzida pela viola, então, eu queria seduzir os outros também. Então, esse encontro foi muito bom e abriu o caminho para coisas de escala maior. Veja bem, nós começamos, com o pé direito com 15 pessoas no primeiro encontro, o segundo, eu não tenho ideia quanto tinha, mas tinha mais gente participando, e aí, nós fomos para o terceiro encontro, mas, que foi na Unirio. Aqui, vocês já podem ver nessa foto, 18 pessoas tocando. Teve um cara que veio do Chile. O lance é o seguinte, na Unirio, tinha havido um curso com a Unirio no ano anterior, tinha havido, uma Unirio morava na França, e tinha vindo de passagem, fazer, visitar a mãe e tal, e deu um curso na Unirio, foi o maior sucesso, e ele pediu a nossa ajuda. Então, no ano seguinte, a gente disse, vamos fazer um curso com todos os instrumentos no Unirio, e vamos fazer um encontro. Cláudio, não é você aí? Cláudio, Meca, a esquerda... Eu acho que sou eu, sim, com a minha violinha atendor, viola atendor do Joaquim. Exatamente. E do meu lado está o Helder, não sei se vocês estão me reconhecendo, com o cabelo preto, explicando viola soprano, do meu lado está a Cristina, para aparecer melhor uma outra foto, e no outro escravo, do lado esquerdo, está a Raquel Joseli. Eduardo Klein, Ventura, não é você não, eu não sei quem é, Gilmar, está vendo Gilmar com uma gamba ainda sem verniz, reparem, aquilo não parava, Gilmar, garoto. A Raquel Joseli e o Abel Vargas, a Raquel é de, ela é de Uberaba, Uberlândia, desculpe, aqui a Raquel e a Bel, ela é de Uberlândia. Esse, o primeiro aqui, o Cláudio, ele veio do Chile, especialmente, para o curso. Mário Orlando, fica parado, Thomas, deixa a gente apreciar o Mário de García. Bovinho ali. Que fofo. Maria do Carmo, ela veio da Bahia e o Cláudio veio do Chile. Me mandou muita música depois disso, muito gentil. Essa viola tenor aí que eu estou usando está agora lá no Recife. Pode passar. aqui, eu tenho um rapaz que eu não sei quem é esse rapaz, não me lembro, de vergonha, né? O que está bem na minha frente, entre o Helder e o Ventura, o Ventura era meu aluno. É Nelson Almeida, aqui do Recife. Ah, ó, obrigada. Agora, para o menudo nessa foto. o garoto tocando é aquele que estava para nascer quando o Joaquim começou a ter a aula, o Daniel, o meu filho. Essa moça, não me lembro o nome dela, e essa moça loura, a outra é Denise Emer, filha do Dias Gomes, da Janete Clare. E que agora toca ver o monselo, não sei se ela continua na cama. e o Paulo Pereira de Freitas. Pode passar. Aqui não dá para ver tão bem, mas é... Essa moça esquema de ser uma direita, não consigo lembrar do nome também. E que a gente vê melhor essa mesma turma. Eduardo Clare, no fundo. Eduardo traduziu o método Charbonnet, que é um ótimo método para iniciar. Aqui, tocando, fizemos algum concerto e tal. Agora, Cristina, olha aqui, Cristina, então, da esquerda para a direita, estou eu, alguém que eu não estou conseguindo ver, Cristina, Márcio, Seles, Eduardo Klein, Vânia Lucas, e não sei quem é esse, não estou reconhecendo. Enfim, pode passar. Parece eu. É, não é o Mário? Eu acho que sou eu, Mirna. Eu achei que era você também, mas... Estou reconhecendo por cada camisa, estou reconhecendo por cada camisa. Então, não é vergonha não reconhecer. do lado da mina, eu acho que ele é Nora, com a viola soprano dela. Olha o que é capaz. É, escondida. Ele é Nora. É, é. Isso, pode passar. Tomás, por favor. Meca, eu e Cristina, uma gracinha também, jovenzinha, barata, todos nós, de bom jeito, em 1983. Tortinha, toda tortinha prendendo. Isso, pode passar para aí. Então, aqui, fomos reportados pelo Luiz Paulo Horta, fizemos o segundo seminário de música antiga na Unirio, e, e agora podemos fazer um seminário só. No outro, era com outros instrumentos. Agora, esse aqui foi só de música antiga, e a Unirio assistiu a um encontro inédito de gambistas vindos de vários estados brasileiros. Então, foi ótimo, porque ele continuou no curso. Era ótimo que a pessoa via para o encontro e podia estudar. Podia ter aula. nós preparamos o Chutes, Monteverde, Comerim. Isso aqui foi o curso que teve no Curitiba no mesmo ano. Em janeiro desse mesmo ano, então, está aqui a minha turma. Vocês vão conhecer muita gente boa aqui, olha só. O Márcio, daquela primeira, eu acho que é a Neiva, depois tem o Márcio, a Leonora, a moça é o que, Hidel, que está com boletas que eu estava ajudando a segurar, é o irmão Taruma de óculos, lá atrás, de Omar de Boina, ao meu lado, o Elial, que é o meu marido, que tentou aprender gamba nesse curso. Então, esse foi o curso Curitiba. Pode ir, acho que é terminar a dizer assim, não é esse folder. Então, vocês podem ver que as coisas, nós estamos agora já em 1985, vejam o quanto se andou de 1971, instrumentos, todo mundo com instrumentos feitos pelo Joaquim, e gente, cada vez mais gente do Brasil, as comunicações também já eram um pouco mais fáceis, apesar que a gente dependia de carta, bonitinho, para se comunicar, para organizar as coisas. E foi bem incrível. E agora, ocorreu nesse período, Abel e, na realidade, o Museu de Arte de São Paulo, o Más, me procurou e me pediu para organizar um conjunto de gambas, gente. Que pedido difícil de atender, pedido triste, não é? Eu falei, claro, então, Abel e minha cama, e eu escolhemos o Helder para participar e o Edmundo, para a gente poder ter o Edmundo do Cavagamba e Travo e o Elial, porque queríamos fazer a Meca tocar violino também, podíamos fazer coisas, fazer coisas do repertório tipicamente alemão, que é dois violinos e três gambas. Então, assim nasceu o Cherys, que fizemos dois ou três programas, eu tenho a gravação por menos de dois deles, então, isso aí é uma foto do grupo, né? E, então, era assim, a gente, uma vez por mês, a gente passava um ano ensaiando, como é que a gente ensaiava uma vez por mês? Uma vez por mês, ou Abel e Meca, ou Elial e Mirna pegavam as crianças, cada um tinha três, botávamos num trem, então, pegávamos duas vagões, naquele tempo tinha treino noturno para São Paulo, Rio e São Paulo, né? Então, a gente comprava duas cabines, numa ficavam duas crianças, na outra, o casal com a criança menor e amanhecemos em São Paulo ou no Rio para o fim de semana, então, ela faz o fim de semana inteirinho, gamba, pode tirar, a gente tocava o fim de semana inteirinho, era o máximo e as crianças se entendiam, não é ótimo, as crianças estavam brigando e a gente, então, cada, e o Helder se juntava a gente, ou no Rio era fácil para ele, obviamente, em São Paulo ele vinha também e não tem como dizer para vocês o prazer que se me dava, e quando eu me mudei para Israel, eu confesso a vocês que eu senti um sentimento de culpa enorme de ter abandonado meus irmãos, Abel e Merca. Mirna, desculpe, só assim, quer dizer, enfim, te deixei falando aí. Não, não é que estamos na hora, a gente tinha combinado um tempo menor, mas assim, eu só fico preocupado com o adiantado até por causa das pessoas de terem horários, não é mais? Só para você saber que... Eu vou terminar, mas foi perfeito. então só tem uma coisa que tem um... quer dizer que na mesma época, em 1984 nasceu o Chérez, no ano anterior nasceu a primeira orquestra barroca do Brasil, a Academia Antiva Pro Arte, mostra o site de Thomas, com o Helder, o Helder foi ideado, o Helder, então o Elial foi fundamental, Rosana também, e a Beléméca e nós tocávamos, e então a gente fez várias coisas do repertório de gamba, Brandemburgo 6, Cecília participou, Tralefi, Tralefiame, gravamos atos trágicos e tal, com Cláudio, foi um dos que tocou, que está aqui presente, eu estou aqui, eu vou um selo, Cláudio e outro rapaz, Daniel Bíter, que ficará hoje, não? Pode tirar. Então, pode tirar. Foi um... Obrigada pelo tempo, Mário, eu só quero terminar lendo dois trechinhos daquela primeira carta que eu escrevi com 19 anos, daquela carta incrível, que eu achei muito bonito, lendo agora, vou fazer 70, daqui a alguns dias, eu digo assim, no meu grupo, Calenda Maia, nós estamos trabalhando seriamente e pacientemente no nosso concert, treble, tenor e dois baixos, pacientemente, porque eu sinto que é melhor não se apresentar do que apresentar uma coisa ruim, especialmente porque eu acho que a gente tem que honrar o instrumento e que o único jeito de fazer ele respeitado e amado é a gente respeitar e amá-lo nós mesmos. isso vai estar à disposição, está lá, isso é... Pode tirar, isso está à disposição. Então, isso é... Eu queria dizer que essa é a minha mensagem, essa é uma das minhas mensagens hoje para vocês, eu queria acrescentar que na minha carreira musical, eu compreendi que, além disso, a gente deve ter sempre em mente que a gamba é um instrumento de algo maior, a gamba serve à música. Então, sem querer tirar nada do amor que a gente tem pela gamba, ela é uma ferramenta e a gente tem que estar sempre preocupado com a música em primeiro lugar, nunca esquecer disso. E eu queria terminar com a última coisa que eu digo aqui, nesse... Em 1971, aos 19 anos, eu digo, o tempo da música antiga realmente chegou no Brasil. E eu estou certa de que o tempo para as violas também. Toda semente que um jardineiro vai plantar numa terra boa, com amor e cuidado, vai se transformar numa flor realmente linda. Então, eu quero dizer que eu, como jardineira, eu sinto que eu tive a sorte de plantar num terreno fértil e que está cheio de flores, que são vocês. Então, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tudo que eu queria, eu consegui, que foi passar a chama. Isso foi a minha missão, passar a chama. E eu sinto que eu fiz isso bem, que eu sinto que a chama está muito bem acesa em vocês, principalmente vocês da sociedade brasileira de Gamba, da Cristina, todos vocês que participaram desse tempo que eu tive ativo no Brasil. Me emociona o que vocês estão fazendo. É maravilhoso. E eu, como jardineira, só posso ficar muito, muito feliz. Muito obrigada. Mirna, nós que agradecemos. É muito, muito legal poder realmente reviver isso. Coisas que aconteceram antes de eu entrar nessa história, me ver durante. Muito, muito, muito legal. Estou no ouvido? Gente, olha só, eu quero deixar, reiterar aqui o seguinte, todas essas falas, todas essas palestras, essas masterclasses que vieram acontecer, tudo está sendo gravado, tudo vai ser disponibilizado, tá? Lá no nosso site, para quem quiser rever qualquer coisa. Então, aqui eu vou fazer um chamado a todos. É claro que, depois da Mirna, ou mesmo durante o período em que a Mirna estava aqui, a gente tem que agradecer muito a determinadas instituições, como a Pramúsica lá de Juiz de Fora, o Conservatório Pernambucano de Música, que sediou dez encontros de música antiga, a Universidade Federal de Pernambuco, lá com a Daniele, que também fez outros eventos lá, a Universidade Londrina, que fez eventos em Londrina, o pessoal lá de Curitiba, da Fundação Lado Solar, que as oficinas sempre, nunca deixaram de acontecer, com muitos professores que vieram, não só a Ulisse, toda vez que estava aqui, que também dava cursos, mas professores estrangeiros, quantos já não passaram por aqui, a Eunice com o Paulo Pondolfo, a Judith veio, a Marianne Miller, a Santa Úrsula fez eventos lá com a Mirna quando ela estava aqui ainda, então nós tivemos a Christine Pribot aparecendo, o Civebra, lá em Brasília, que desde que a Cecília está lá, passou também a trazer professores de gamba para o evento, então nós tivemos lá o Chuchu, nós tivemos o Liam Fennelly participando, enfim, quer dizer, a Mirna deu aquele salto, aquele primeiro passo, aquele pontapé inicial, não só o pontapé, como manteve a coisa acontecendo o tempo todo em que ela esteve aqui, e todas essas instituições mantiveram isso vivo, então tudo isso, assim, além do Joaquim, outros construtores surgiram, por exemplo, o Jonas Caldas, que trabalhava com o Joaquim, passou a trabalhar independentemente, o Roberto de Marans, nós temos agora o Fernando Ferreira, que também é membro da Associação Brasileira de Velo da Gamba, fazendo instrumentos maravilhosos, então como a Mirna se alientou, você ter os instrumentos, isso já muda tudo, quer dizer, no início era dificílio, mas depois já veio uma geração que já podia ter o seu instrumento, a gente comprava naqueles consórcios com o Joaquim, pagando mensalmente, pegava o instrumento, enfim, então todo mundo, eu acho, que está aqui, que toca o Velo da Gamba, sentiu isso que a Mirna sentiu em algum momento, essa paixão, é aquela coisa que te toma e você não tem como fugir dela e é isso que a gente vai fazer. Então, eu preparei aqui para a gente mostrar, para terminar com alguma coisa assim, também um pouquinho de música, a gente vai... Opa, fala. Desculpa, uma coisa super importante é que eu não quero esquecer, uma das vindas mais ilustres que nós tivemos, quando eu mudei os cursos para Santa URSS, da Unirio, o curso que começou, e aí eu comecei a trazer gente de fora, para poder expor as pessoas, e a presença, na minha opinião, mais ilustre foi a do Viland Kalkin, em 1988. E o concerto que ele fez está gravado, eu acabei de botar o link lá, saiu pela Trattori, agora está no Spotify. Quem quiser ouvir, foi no final do curso da Santa URSS, de 88, e até o meu último ano aqui eu fiz isso, fiquei organizando cursos e trazendo gente de fora para enriquecer o panorama musical um dos nossos irmãos. Só isso. E esse intercâmbio é fundamental, porque, por exemplo, foi graças à vinda desses professores que muitos de nós tiveram a chance de ir para fora estudar. Quer dizer, o professor que vinha que dizia, tem a possibilidade, você não quer ir, então, enfim, isso continua acontecendo até hoje, algumas pessoas, alguns continuam indo, hoje em dia é tudo mais, digamos assim, é mais fácil, em termos, você tem muito mais acesso a tudo, a informação, você já sabe como é que funciona, você vai lá, faz uma audição, e, opa, estou no nível tal para ser aceito. Enfim, mas eu só queria dizer o seguinte, eu preparei um videozinho de três minutos com os nossos cinco últimos encontros, inclusive, a única foto que eu incluí que não foi de um encontro foi só para fazer uma homenagem, eu não sabia que a Mirna ia mostrar a foto da Judith, então, eu começo esse vídeo com uma foto aqui de uma oficina que a Judith deu aqui na UF, para a gente matar a saudade dela. Eu uso de trilha sonora uma peça que a associação, que os integrantes da associação, todos os associados, fizeram remotamente, cada um gravou com o metrônomo, mandou, a gente editou, enfim, temos probleminhas de precisão, ritmo e tal, mas, enfim, uma galera tocando, que eu uso de fundo musical para mostrar esses cinco encontros, também com essa ideia de matar um pouco a saudade de quem pôde participar disso, e para deixar um pouquinho de gostinho de que quem não participou de falar, poxa, perdemos, a gente podia ir, quem sabe no próximo a gente não vai, porque o importante é isso, é a gente poder cada vez juntar mais gente, e fazer esse universo só crescer, a gente só tem a ganhar com isso. Mas, para finalizar, eu queria só dizer que nós estamos com a ideia de colocar lá no site da associação todos os cursos que em algum momento existiram aqui no Brasil, entendeu? Então, se você participou de algum, se você tem alguma foto, manda para o nosso e-mail, violanagambabrasil, arroba gmail.com, manda a foto, uma data, o ano do evento, se você tiver pequenos vídeos, porque sempre, às vezes, no finalzinho do encontro, você faz uma apresentação, se você tiver o vídeo dessa apresentação, manda também, porque a gente vai deixar tudo isso lá, ano a ano, e tentar cada vez mais ir complementando isso, porque um lembra daqui, outro acha uma foto dali, porque antigamente a gente fazia foto no papel, às vezes isso se perde, a gente fazia foto na câmera digital, mas também, de repente, deletava tudo e perdia para abrir espaço para outras fotos, então não vamos deixar isso se perder, não, então o que tiver aí, vamos colocar. Então, Tomás, bota aí para a gente. Tchau. 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 Pessoal, é isso, é para deixar aquele gostinho de quem não foi, de querer ir, Mirna, querer voltar aqui para o Brasil. Não, não, não. Não, não, não. Eu quero, eu quero, só vocês me chamarem, só me chamarem que eu venho, Mário. Ou então a gente vai para Israel. A Associação Banca, passagem de todo mundo, não é, Cris? É. Haja camisa para vender, hein? É. Pessoal, olha só, alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, mas antes de fazer aí, de abrir para isso, eu só quero lembrar que a gente começa às nove da manhã, tá? Então, tanto sábado, sexta quanto sábado, nós vamos começar com a Laura Toninho numa atividade física, assim, para, né, trabalhar postura, evitar dores, né, que às vezes a gente fica tocando horas e se esquece um pouco do corpo e dói aqui, dói ali, e só vai se tocar quando a dor aparece de fato, né? Então, e teremos várias outras atividades, está tudo, não vou ficar falando aqui uma por uma, porque está tudo lá no site, eu acho que a essa altura todo mundo já sabe, né? Então, se organizem, se não der para participar de tudo, vejam qual que dá para fazer, estejam lá. Tá ok? Então, é isso. Mário, Mário, eu queria falar só uma coisinha. Por favor. Pedir para todo mundo, principalmente, logo no início da manhã, para a gente tentar entrar pelo menos, no mínimo, cinco minutos antes, de dez a cinco minutos antes, para amanhã, a Laura poder começar entre nove e nove e cinco pontualmente. Ok, gente? Obrigada. E também, desculpa, uma outra coisa que eu acho que eu falei no início, não lembro mais se eu falei, eu não, mas vou falar de novo, que, não sei se vocês repararam, é o mesmo link o tempo todo, ou seja, será a mesma sala. O Tomás vai abrir a sala às nove da manhã, é só fechar à noite quando a gente der boa noite, ou seja, as atividades têm, às vezes, meia hora de intervalo, tem intervalo de almoço, mas a sala vai estar aberta, então, quem chegar pode ficar batendo um papo, trocar informação, matar a saudade, enfim, aquela hora de poder conversar um pouco com cada um, não ficar só assistindo, assistindo, a gente poder também trocar e matar de fato a saudade, fazer perguntas, enfim, então, ok? Então, isso ali, Mário, só complementando aqui, não só a hora de a gente começar, mas a hora de a gente finalizar as atividades que estão um pouco encavaladas, então a gente não vai ter a margem que a gente teve agora, no final do dia, para esticar as atividades, porque em seguida começa a outra. É, não, a gente vai, quer dizer, eu, na verdade, a gente tinha estipulado para mim no tempo, mas eu acho que, assim, foi um tempo necessário, estava, enfim, estava bom, e não é porque cortar, né, tanta coisa que aconteceu nesses anos todos que valia a pena a gente, porque muita gente, principalmente o pessoal mais jovem, não viveu nada disso, né? Então é legal a gente saber de onde as coisas, de onde elas começaram e que caminho tomaram, e onde cada um entrou, né, nesse bonde. Peguei o bonde de 84, peguei o bonde de 95, peguei o bonde de 2000. Gente, ó, obrigadíssimo pela presença de todos, tá? É, e eu espero vocês amanhã, ok? Muito obrigada, Mário. Nós que agradecemos. Obrigado a todos vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, beijão para todo mundo. Boa noite. Até amanhã. Tomás, muito obrigado aí, tá?